Vou trazer outro assunto de Brasília para a gente analisar aqui, envolve o ministro da Economia Paulo Guedes, está aí na tela a notícia, ele vai depor essa semana em comissões na Câmara sobre offshore. Vamos dar uma olhada aqui no texto da Carla Araújo, o presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara, o deputado Áureo Ribeiro, afirmou a coluna que está mantido então para a próxima quarta-feira o depoimento de Paulo Guedes. Segundo o deputado, segundo Áureo Ribeiro, a sessão está marcada para 10 horas da manhã, vai reunir as duas comissões da Câmara que convocaram o ministro, além da de Fiscalização e Controle, a Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público também havia convocado o ministro. Disse o seguinte o deputado, acho que o ministro vai ter oportunidade de esclarecer os fatos, o grande problema do Brasil hoje são essas grandes confusões na economia, trazem fragilidade, foi o que disse ele para a Carla Araújo. Augusto, há essa expectativa, porque muitas perguntas ainda estão sem respostas sobre a participação, a presença, enfim, dessa empresa do Paulo Guedes fora do Brasil, dessa offshore, né? A primeira coisa demorou um pouco para ele se explicar, né? Eu, para ser bem sincero, já tinha esquecido dessa história. Quando eu li hoje de novo, eu falei, nossa, tem essa história. Então demorou um pouquinho para ele ter se explicado antes, porque de fato ele precisa dar uma explicação. Vamos começar, ter offshore não é crime, não, não é. É uma modalidade que pode ser feita simplesmente por uma estrutura tributária, centenas de empresas absolutamente ilícitas, bancos, tradings, empresas que trabalham com exportação e outros ramos de atividade, tem empresas offshore, inclusive em paraísos fiscais, e fazem uso de forma totalmente ilícita dessas empresas. Obviamente também se utiliza muito em empresas offshore, em paraísos fiscais, para cometer crime, mas o fato simplesmente de ter uma offshore não constitui um crime, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que um ministro, ainda mais um ministro que tem em suas mãos a caneta que pode modificar, e Paulo Guedes modificou, inclusive uma legislação específica que trata de offshores, tem que ter, e tem um regramento todo específico, todo específico que trata deste tema, um cuidado muito maior ao ter uma empresa dessa. Então, os esclarecimentos que ele vem a prestar são essenciais para dizer, por exemplo, se ele continua em algum momento, quando ele deixou, por exemplo, a administração dessa empresa. Porque o que há, já num primeiro momento, e com as notícias que foram divulgadas, no mínimo, um possível conflito de interesses entre o fato de ter um offshore, mesmo que ele não seja administrador, e ele, por exemplo, ter alterado uma legislação que beneficiou essa modalidade de empresa. Outro fato que aí sim pode tornar a conduta dele muito mais grave é se de alguma forma, e eu estou aqui só supondo, só para que a gente possa fazer um exercício aqui de análise, se tiver havido algum tipo de movimentação financeira dentro desse offshore, aí sim a figura poderia ser bastante mais grave. Por isso que é importante que ele esclareça com documentos, com depoimento, e, bem, na verdade, esse esclarecimento, ao meu ver, deveria ter acontecido muito antes. Me surpreendeu isso acontecer só na sexta semana.